A barquete de legumes, é o nome dela aqui na plataforma, falou assim, acho que serve até de um alerta pro pessoal, teve uma vez que fui ficar com o cara de uns 35 anos, ele tomou remédio sem eu saber, e quase teve um infarto, como boa pessoa, acompanhei até o pronto-socorro com ele, de pau duro, e a pressão estralando, PS, eu namorei ele, então fica aí o aviso né, você que tá nos 35 anos, o que que você tá olhando pra mim irmão? É porque, não, porque vocês apresentam o programa né, eu tô mostrando a informação pra vocês, é cara, ele tá falando com nós, tá louco, não, entende, não, ele falou você que tem 35 anos e olhou pra mim assim, de um jeito diferente, eu não tenho 35 irmão, eu tenho 33, então dois aninhos pra você aproveitar, mas eu usei Viagra só uma vez mano, E qual foi a... O Viagra, o Viagra mesmo, o Azulzalo, o Azulão, o verdadeiro, o Poder do Azul, já contei aqui, que eu passei mal, tipo, vi teto preto, teve que parar mesmo? Não, depois... Mano, um velho, um cara que toma o Viagra e não dá nada, é porque ele tá, mano, tá rodando na marcha lenta, que aí se o bagulho dá essa acelerada aí, pessoas no estúdio apontam o Vertão, não... Mas ele, o cara morreu, o cara ficou bem? Não, passou mal, foi no médico. É, a mina inclusive namorou esse cara depois, tipo, conheceu ele assim e depois... Ah, então deu certo o remedinho, o cara já bordoou ela, já falou, vixe, é bom, hein, vou levar o homem no médico. Viralizou a gente falando de Tadá aqui, os caras, nenhum cara assume, né, os caras falando que nós assumindo e tal, mas mano, eu acho... De broxa? Não, broxa, eu acho isso aí, a gente já assume faz tempo, tô falando do Tadá lá. Mano, tipo assim... Um monte de moleque, de homem comentando nos posts, tipo, nossa, eles assumindo, não sei o quê, tipo, mano, vocês acham que as mulheres são trouxas também, mano? É, não, o bagulho não é que nem sucrilhos, né, irmão, eu faço o bagulho, põe na tigela e tomo, mas eu já recorri ao famoso porque foi o que eu disse, eu estava cansado e precisava guerrear uma grande guerra, irmão, era uma grande batalha, tá ligado? E tem problemas que só eu posso resolver. E aí eu fui resolver meus problemas, tá ligado? E aí eu conheci a parada, me apaixonei... Mas, mano, o que eu quero dizer é isso... Deixa eu falar aqui, meu relato, me apaixonei, não posso mentir aqui, porque eu me apaixonei. Pelo quê, mano? Pelo Tadá. E aí acabei tomando numa sequência, teve, tipo assim, ah, vou ver alguém, pô, vou tirar um 12, né, irmão? E aí eu gostei muito, aí eu falei, não, tá errado, aí eu parei, aí eu parei, e aí eu tô indo até o... Não, é sério, não, tô falando sério, é aquela tática que eu te ensinei, que a gente não pode caguetar aqui. Você me ensinou o quê, mano? Respeita o teu mestre. Não, mas eu te dei, se toque, mano, eu respeito o meu mestre. Mas a gente desenvolve e evolui, tá ligado? Você pode aprender e desenvolver com o aluno, tá ligado? Desenvolver e evoluir, sim. Foi o que eu falei pro Mítico, assim, posso contar qual foi o papo que eu te dei? Eu não lembro, que calma, o que você falou. Você falou assim, mano, vou comprar. Eu falei, não. Ah. Calma, deixa eu falar, deixa eu falar. A gente tá vindo de batalhas puras. Muitas, inúmeras. Calma aí. Enfim, tamo vindo das batalhas. Só homem vai entender isso aí. Tamo vindo das batalhas. E aí a gente, às vezes, fica tipo, mano, será que vai funcionar? Porque às vezes a gente tá muito cansado. Na maioria das vezes tomou uma, se saiu, foi pra balada. E o Mítico tava nesses dias que ele tinha tomado uma. E ele falou, vou comprar, vou tomar. Aí eu falei, não, faz isso. Aí eu falei, como assim, irmão? Falei, compra e deixa ali. O resultado é rápido. Se você for, pam, e viu que ele não veio com você, aí você fala assim, calma, bebê. Não tomou banho, dá uns beijos na boca, dropa a parada. Dropa do beat do Spike. Dos beat do Spike. Eu não sei que dia é isso. Eu dropei? Espera meia hora e marcha. Não, não sei o que você fez. Você falou assim... Meia hora dá resultado? Irmão, 20 minutinhos. Para de falar desse bagulho. Vai vir muito, vai querer usar e nem pode. Não, porra, eu tô falando do meu. Eu tô falando de mim, caralho. E aí eu falei, Mítico, aí você espera uns 30 minutinhos. E aí o bagulho tá como? Rígido. E aí você falou, caralho. Aí ele fez assim pra mim. E aí eu me senti um mestre que ele fez assim. Foi da hora. Foi da hora. Foi da hora esse dia. Não é toda hora que você tem que ser ganhando a partida de longe. É toda hora que você tem que tirar 12. Não, não precisa. 7, 8, tá suave. Tá suave. Tchau. 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 Tchau.